Você vai cantar comigo, hein? Ou glória! Ou sim, lembra? Eu lembro. Essa música é antiga, é forte. É poderosa. Algo maravilhoso vai acontecer Quando Deus derramar do seu poder Tomé hoje vai ter que acreditar E Jesus está vivo e que presente está Ninguém pode impedir trabalhar de Deus Se hoje quiser falar com o povo seu E se o profeta tomar outra direção Ele usa animal para entrar em ação A juneta vai falar Que Tomé vai ter que crer O grande mar vai se abrir Paraó vai perecer E aquele que veio só pra olhar Se prepara então pra ver Esta igreja vai marchar A balada de poder Miriam vai dançar Porque Deus vai agir Se tem profeta de pau Todos irão cair Nosso Deus é tremendo Ninguém pode ir com Ele, não Ele já determinou Uma poderosa unção Há uma nuvem de glória Que anda esse fogo Um homem de branco Trazendo renovo Incenso suave Subindo as narinas De quem tem poder pra curar É dia de mistério É dia de glória É dia de cura Eu vejo a glória Não fique aí parada Abre a sua boca E tem glória Glorifique agora Para a benção chegar Quem estiver doente Curado será Através da glorificação Todo laço vai se quebrar O profeta vai profetizar O seu poder Deus hoje aqui já revelou Manda glória pra glória Eu vejo a glória Que desce da glória É glória É glória É glória É glória Abra a sua boca E dê glória 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 Aleluia Glória 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 Receba já Tá bonito, hein? Você canta bem E do outro lado também Eles cantam muito Show Vem comigo A jumenta vai falar E Tomé vai ter que crer O grande mar vai se abrir Paraó vai perecer Naquele que veio só pra olhar Se prepare então pra ver Esta igreja vai marchar A balada de poder Miriam vai dançar Porque Deus vai agir Se tem profetas de Val Todos irão cair Nosso Deus é tremendo Ninguém pode com ele não Ele já determinou Uma poderosa unção Há uma nuvem de glória Guiando esse povo Um homem de branco Trazendo de novo O incenso suave Subindo as darinas De quem tem poder pra curar É dia de mistério É dia de glória É dia de cura Eu vejo agora Não fique aí parada Abri a sua boca E dê glória Glorifique agora Para a bênção chegar Quem estiver doente Curado será Através da glorificação Todo laço vai se quebrar O profeta vai profetizar O seu poder Deus hoje a mim já revelou Manda glória pra glória E veja a glória Que desce da glória É glória É glória É glória Abra a sua boca E dê glória 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 Aleluia Você Glória Glória Vai mais forte Glória Glória Receba já Glória Glória Isso Glória 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 Aleluia Glória 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 Parou So vocês Glória 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 Reserva já Eu gostei Também Uh